Ai ai, é muito bom viajar para Abu Dhabi Tá confortável aí, irmão? Troca e destroca Mostra aí, como é que é? Aqui tem um... Aí Aprende aqui, Seru Ah Thank you Water Aguicha Como é que tá o inglês? Water Water for you Yes Thank you Yes Aqui é bilingue Aqui não é tapioca não Não esquece, eu vou gostar meu inglês, meu espanhol, sobre língua, aqui tem várias línguas Aqui tem várias línguas